Música Olá, muito bom dia, muito bem. Vamos falar de Grenal, pois vai ter Grenal. Na decisão do Campeonato Brasileiro Femenino Sub-17, Grêmio e Internacional mostraram força nas semifinais da competição, deixando para trás rivais paulistas com vitórias em todos os jogos. A gente começa pelo Inter, que jogou em casa no domingo. As guriazinhas coloradas já tinham encaminhado o lugar na final com o 2x0 no confronto de ida. Ontem, no Sesc, Protasio Alves, nova vitória, agora por 3x1. Piauí, perto do fim do primeiro tempo, abriu placar para as Alvihubras com 5 gols. A atacante é a artilheira do time no campeonato. Eu estou muito feliz, só tenho a agradecer ao meu time por estar me dando essa oportunidade. O David, que é o meu técnico, está dando essa oportunidade para a gente. E agora é uma final. Meu primeiro brasileiro, estou muito feliz. E agora é a final. Vamos! As São Paulinas ainda conseguiram empatar quase na metade da etapa final. Mas nada poderia segurar as coloradas diante da sua torcida. E a vitória veio com dois gols de Stumpf, jogadora que saiu do banco. Eu estou muito feliz, a gente sempre está indo com esse tipo de momento. Ano passado a gente ficou no gostinho na semifinal e agora a gente veio, trabalhou. E foi tudo fruto do nosso trabalho, a defesa menos vazada do campeonato. É uma junção de coisas. Parabenizar a equipe, não fui só eu. Se não tivesse as outras, nada teria acontecido. A gente passou por muita coisa, enchente, mas a gente superou o Inter. E é isso, vamos para a final. Com uma ótima campanha, as meninas do Inter marcaram 21 gols até agora. A equipe também possui a melhor defesa da competição, com apenas um gol sofrido. Na final, as Alves Rubras vão ter pela frente as atuais campeãs, que também vivem uma grande fase. Ontem à noite, as jovens do Grêmio voltaram a superar o Corinthians, após a goleada de 5 a 1 no primeiro duelo. No Parque São Jorge, o triunfo foi mais magro, 1 a 0, gol da atacante Gisele, uma das estrelas da equipe. No vestiário, as tricolores comemoraram a vaga na decisão, que será em jogo único, em princípio, no próximo sábado, dia 17, em local e horário ainda desconhecidos. Do campo para as quadras, a gente vai falar aqui no TV Esportes sobre Copa dos Pampas. Por isso, a gente está recebendo o Alex Herrmann, diretor de marketing da Liga Gaúcha de Futsal e que promove a Copa dos Pampas, edição 2024, iniciando já no dia 14, né, Alex? É isso aí, Marcelo. É um prazer estar com você, com a audiência da TVE aí. A Copa dos Pampas é um produto da Liga Gaúcha, feito para ampliar o calendário do Futsal Gaúcho, oportunizar que os clubes tenham mais títulos. E valorizar os profissionais, que nos últimos anos, o mercado do futsal tem crescido bastante, investimento dos clubes e das comunidades tem sido alto, e criar calendário significa oportunizar que os profissionais contratados aqui no Futsal Gaúcho tenham oportunidade de apresentar seu talento em quadro. Muita oportunidade, show de bola. Como é que está organizada a Copa dos Pampas? Ela está na quarta edição, né? O Futsal teve uma interrupção ali em virtude da pandemia, a gente às vezes esquece, mas teve uma pandemia no Brasil, no Rio Grande do Sul, teve umas enchentes agora há pouco, mas isso sempre dá uma suspensão nos eventos e até mesmo nas competições. Mas é a quarta edição. Como é que está organizada? Quantos clubes no total? Como é que está organizada começando por isso? Maravilha. A Copa dos Pampas, volto a dizer, como um produto diferente, ele é feito de mata-mata. Então, ele é criado em 2019, com o Guarani de espumoso, sendo o primeiro campeão, depois dois anos de pandemia, com um bicampeonato do Horizontina. Então, em 2022 e 2023, o Horizontina foi campeão. Então, estamos indo para a quarta edição. Nesta primeira fase, são oito equipes. E qual é uma das características da Copa dos Pampas? A gente diz que é a competição mais democrática do futsal gaúcho. Por quê? Os times de Série A, Série B e Série C estão misturados no pote. E aí, a cada sorteio, a cada fase que é sorteio, se montam os confrontos. Então, nesta primeira fase, nós temos oito equipes, sendo duas de Série A, três de Série B e três de Série C. Já começando agora com o Cerca, de Casca e o Sobradinho, abrindo aí a rodada. Depois, ASF, de Serafina Corrêa, versus Fontoura Xavier. Soberano, de Sarandí e Atlec, três passos. E Davi Canabarro, versus AEF, que é de Entrejuiz. Legal. Essa é uma competição rápida? Dá para ser considerada rápida? Mais ou menos. Ela é curta, né? Em relação a... São jogos de ida e volta. Exato. Porém, ela tem... Cada fase, ela tem um espaçamento aí de um mês. Então, ela deve... Ela começa agora e termina lá na segunda quinzena de novembro. Ela tem uma característica, justamente, você falou dessa questão do mata-mata, até mesmo pela questão, pelo fato dos clubes, né? Na logística dos próprios clubes. Eu acho que isso também é uma característica, né? Porque é muito jogo, né? São muitos jogos. Às vezes acontece de ter dois, três jogos. Às vezes... Isso é bem comum no futsal nos últimos tempos. Isso também é uma característica. A Copa dos Pampas tem esse motivo também de ser rápida, em virtude também da fadiga dos metais. Eu digo da fadiga dos jogadores, a fadiga das equipes. Isso também tem uma razão para ser ou não? Sim. Na verdade, a nossa preocupação é... Precisamos preencher, sim, o calendário do futsal gaúcho, com aquelas equipes que prepararam o seu plantel, né? E precisam rodar o seu time, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma preocupação que a competição tem que terminar neste ano, né? Tem que terminar este ano. Por exemplo, em relação à enchente, né? De maio agora, adiamos o início do gauchão, consequentemente, aperta um pouco mais o calendário. Pois é. Isso, isso, isso. Nesse caso, a Copa dos Pampas está também um pouco espremida dentro desse calendário. Exato. Eu ia te perguntar por que a enchente pode ter dado essa diferenciação, né? Porque foi suspensa nos jogos, em virtude do gauchão. Então, acaba reduzindo o tempo para o pessoal competindo. Perfeito. Porém, mesmo assim, a Liga Gaúcha recebeu, vamos dizer assim, a procura dos clubes. Queremos jogar. Então, fizemos mais uma rodada de interesse dos clubes, né? E aí, enfim, estamos entregando novamente esse produto aí da Copa dos Pampas 2024. A primeira fase, tem a primeira fase de mata-matas. Como funciona a segunda fase? Ela muda também? Ou também é mata-mata, ida e volta? Segue sendo mata-mata, segue sendo sorteio. Então, as oito equipes aqui vão disputar uma vaga na próxima fase. Quatro aqui vão para a segunda fase, que já tem como classificado mais aqui doze equipes, né? Dez equipes. Dez equipes. Não, doze, doze, exatamente. Tem Agudo, de AGF, de Agudo, AGSL, de São Luís Gonzaga, Associação Uruguaianense, de Uruguaiana, atual vice-campeã do gauchão de futsal, a FUCS, de Seberi, a MF, de Marau, a NBF, de Novo Barreiro, Serro Largo, Guarani, de Frederico, Guarani, de Espumoso, Horizontina, defende o título, o bicampeonato, Lagoa Esporte Clube, de Lagoa Vermelha e rodeio futsal de rodeio bonito. No total, quantas regiões as cidades foram atendidas? Tem aproximadamente? Quantas regiões do estado? É, eu digo, é, foram todas as regiões, cidades? Praticamente todas as regiões do estado estão representadas aqui, né? A gente faz uma estimativa aqui, somando a população dessas cidades aí, são mais de 200 mil habitantes, né? É, isso que eu queria... E a gente também tem um outro cálculo que é interessante para o produto, que é somando a audiência digital de todos os clubes, a gente passa aí os 300 mil de audiência, somando todos os seguidores. Então, mostra a força, mostra um pouquinho dessa audiência e o interesse que o gaúcho tem pelo futsal. Bom, transmissões. A própria Liga já era transmitir, como é que vocês estão nessa... Terá transmissões, o pessoal vai poder acompanhar, quem não for da cidade, puder... Tem, como tu falasse, amantes do futsal, gostam de futsal, o pessoal pode, vai poder acompanhar? Sim, todos os jogos têm transmissão ao vivo. Nossa transmissão, ela é descentralizada, então, tanto as oficiais do próprio clube, o YouTube do próprio clube transmite, e alguns jogos no streaming YouTube da Liga Gaúcha. Podendo a gente ainda, lá nas finais, ter alguma parceria estratégica aí com uma emissora para poder ampliar ainda mais... Os sorteios também são transmitidos? Os sorteios todos... É tipo, porque tu fala que tem sorteios, né? Perfeito, todos os sorteios são transmitidos ao vivo no YouTube da Liga Gaúcha. Bom, então, é aquela surpresa, né? É um monte de surpresa a cada sorteio. Exato, a cada sorteio, a cada girada de bolinha ali, os confrontos vão sendo montados. E o próximo sorteio, que é o sorteio das oitavas de final, já tem data, que é dia 2 de setembro. 2 de setembro. Show. Começa dia 14. Isso aí. 14 de agosto. Quero muito agradecer a tua gentileza, Alex, por ter trazido aí a Copa dos Pampas e também a Liga Gaúcha aí. Mais um evento, mais um produto aí. E pro pessoal amante do futsal. Show de bola. Eu que agradeço o espaço aí, Marcelo, o Caio, nosso presidente aqui da TVA e também o Germano, que está de aniversário hoje, que fez contato aí com o Germano da produção. Um abraço aí a todos. Alex Herman, diretor aí, marketing da Liga Gaúcha. Muito obrigado, um ótimo dia aí. Bons eventos. Obrigado, tamo junto. Show, valeu. Três jogos foram disputados no sábado pela oitava rodada do Gauchão de futsal, organizado pela Liga Gaúcha, né? E os times visitantes levaram a melhor em dois deles. Em Frederico Westphalen, o confronto entre o Guarani e Lagoa Esporte Clube teve sete gols, com vantagem dos visitantes, que saíram com a vitória por 5 a 2. Com o triunfo, o Lagoa chegou aos dez pontos em seis partidas, ocupando a décima posição, mas com jogos a menos que vários times que estão à sua frente na tabela. Quem também se deu mal jogando em casa foi o Horizontina Futsal, perdeu por 2 a 1 para o Serro Largo. O resultado fez os visitantes subirem para a sexta colocação, com 14 pontos ao lado da Uruguaianense em oito disputas. O Serro tem quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O melhor mandante no sábado foi a APF, que não perdeu em Gentil, mas ficou no empate com a AMF em 2 a 2. A igualdade no placar manteve o time da casa na penúltima posição na primeira fase da competição, com apenas quatro pontos conquistados em 24 disputados. Com o pontinho conquistado, Maral tem agora sete em sete partidas, ocupando décima quarta colocação. Para complementar os jogos desta rodada, o enfrentamento entre o Passo Fundo Futsal e o Guarani de Espumoso ainda será reagendado. Pela Liga Nacional de Futsal, é noite de clássico gaúço. A partir das seis horas, em Erestim, o Atlântico recebe a ACBF. As duas equipes lutam pelas primeiras posições na tabela de classificação. Já a Soeva venceu fora de casa e conquistou pontos importantes para fugir do rebaixamento. O time de Venâncio Aires bateu o lanterna à Brasília na sexta-feira por 2 a 1, atuando no ginásio do adversário. Com o resultado, subiu para 10 pontos na classificação geral da competição, mas segue no penúltimo lugar. Os gaúchos abriram 2 a 0 com gols de Romarinho no primeiro tempo e Rafa na etapa final. Depois, viu o Brasília descontar com Felipinho de pênalti e sofreu muita pressão nos minutos finais. Esta foi apenas a terceira vitória da equipe na Liga. Agora, a Soeva subiu para 43 pontos na soma das campanhas de 2023 e deste ano, critério que vai decidir os rebaixados à segunda divisão. Dessa forma, empata com o Marreco e deixa para trás Joaçaba com 42, São Lourenço 40 e Esporte Futuro 39, faltando quatro rodadas para o término da fase de classificação. O clube projeta mais duas vitórias para garantir a permanência na principal competição do país. A equipe vôleibol Passo Fundo conquistou no sábado o Hexa Campeonato Gaúcho Universitário. As meninas do norte do estado bateram na decisão. A equipe da Universidade Federal de Santa Maria por 2 sets a 0, parciais de 26 a 24 e 25 a 13. Em 11 anos, esta foi a nona vez que as passofundenses disputaram o título estadual. Sete times disputaram as finais. O FSM, o FFS de Passo Fundo, a AMF de Restinga Seca, o FEVAL de Campo Bom, o PF de Passo Fundo, o FPEL de Pelotas e o Unicinos de São Leopoldo. As partidas foram realizadas no Centro de Educação Física e Desportos da Federal de Santa Maria. Entre os homens, o título, invicto, ficou com a Federal de Santa Maria, que bateu a FEVAL na decisão por 2 sets a 0. Os campeões garantiram vaga nos Jogos Universitários Brasileiros, os UBS, que acontecem de 8 a 19 de outubro em Brasília. A gente vai ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio de 15. Fique agora com o programa Estádio. Tchau! Legenda Adriana Zanotto